Em clima de festa, o governador Ricardo Coutinho inaugurou no final da tarde desta sexta-feira a pavimentação da PB 393, que interliga as cidades de São João do Rio do Peixe ao município de Poço José de Moura. Na nova rodovia, foram investidos mais de 4 milhões de reais. Estiveram presentes na solenidade várias lideranças políticas, entre elas, prefeitos, deputados e secretários de governo. Em entrevista exclusiva ao portal Diário do Sertão, o governador Ricardo Coutinho disse que depois de 5 meses da assinatura da ordem de serviço, volta a Poço José de Moura para entregar o benefício que era guardado há mais de 15 anos pela população. Eu estou voltando aqui à casa de Paulo Braz, 5 meses depois. E eu tinha me dado o prazo para voltar em 6 meses. E voltei em 5 meses, com a estrada inaugurada. E eu lembro que quando assinei a ordem de serviço, naquela oportunidade, muita gente, eu olhava nos olhos das pessoas com uma certa condição de descrença. As pessoas não acreditavam. As pessoas talvez achassem que era mais uma ordem de serviço, mais um papel, mais uma promessa que não seria realizada. E 5 meses depois eu estou aqui de volta com muita honra para mim, porque eu sei o que significa morar numa cidade e não ter o direito a sair dessa cidade através do asfalto. Às vezes pode até ser a diferença entre a vida e a morte. Para quem precisa de uma emergência médica durante a madrugada, e se tem um asfalto pode ganhar 20 minutos, pode ganhar meia hora. Essa diferença e essa sensibilidade e esse humanismo é que eu quero que o meu governo perpetue, traga dentro de si, para buscar atender melhor ao povo da Paraíba. Essa é uma coisa que eu acho que é fundamental. Ô Ricardo, o que notou, inclusive, nessa cerimônia, foi a presença de vários prefeitos aqui da nossa região. Prefeitos até mesmo que não lhe apoiaram. E que fizeram pedidos. Eu vi ali a prefeita, um prefeito, chegava, Ricardo, aquele pedido, aquele outro pedido. Quer dizer, os prefeitos estão entendendo essa nova forma de governar o Estado. Eu creio que sim. Só não entende quem não quer sair do palanque. Mas é um direito de cada um. Eu acho que a maioria sabe. A maioria sabe que... Primeiro que eu sou um bom brigador. Eu não fujo de briga, eu não fujo de luta. Eu tenho coragem para enfrentar as situações mais adversas. Eu fiz isso durante toda a minha vida. Eu sempre remei contra a maré. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas sabem de que eu sou um bom parceiro. E que eu compreendo a administração pública como uma estratégia que passa pelos municípios. Eu fui prefeito. Eu tenho uma alma municipalista. Eu sei que uma série de serviços estão lá nos municípios. E é importante potencializá-los. E eu também sei que o dinheiro, ele nem pertence a um prefeito, nem pertence a um governador, nem pertence a um presidente. O dinheiro pertence ao povo. E é preciso voltar para o povo em forma de obras, ações e serviços. E o prefeito ou a prefeita que queira caminhar com projetos importantes, vai ter no estado um parceiro. Ali mesmo em cima, ou nessa região, o Poço Zé de Moura recebeu 100 mil reais para equipar sete escolas rurais. 100 mil reais. Para você entender só para equipar escolas. A cidade de Uiraúna recebeu, se não me falha a memória, 180 mil. 165 mil para aplicar em saúde e educação. Bernardino Batista, 100 mil. Cajazeiras, 300 mil. É Sousa, 400 e alguma coisa. E por aí vai. Ou seja, eu, o que eu quero dizer é que aquilo que o estado podia fazer, porque o estado podia fazer uma escola, mas eu preferi dar ao município para que o município cumpra o seu papel melhor. E dessa forma, favoreça a população, melhore o atendimento à população. Porque no meio de cada passagem, eu também estou cobrando a contrapartida. Então, vamos lá.